Um dia o De Gaulle fez uma afirmação a respeito do Brasil. Libreville, Senepal, é um país serioso. Eu fiquei indignado. O Brasil é um país sério, tem um povo sério, mas faltou seriedade à decisão da Câmara Federal a respeito à bebida. É claro que proibir bebida é uma estupidez, mas associar a bebida ao esporte, à rigidez, à saúde, é uma tolice, é um crime. Mas mais do que isso, a Câmara tinha chegado quase à unanimidade a uma conclusão de garantir a proibição nos estádios. Eu acho que o que nós devíamos proibir não é a bebida, mas é a propaganda da bebida, a associação da bebida, a esportes olímpicos, a saúde, a rigidez física. O consumo não. Bebe quem quiser, bebe em casa, mas transformar isso num negócio. Agora, quando você verifica que uma cervejaria determina a votação da Câmara Federal, eu fico pensando que se o De Goli não tinha razão a respeito do Brasil, tem razão a respeito da Câmara Federal. E eu espero que não tenha a mesma razão a respeito do Senado da República. Me permite tocar nisso também. A parte é o senador que está falando. Apesar de que o seu discurso, do ponto de vista conceitual de ser político, ser de esquerda, ser rebelde, é tão nobre, nobre no bom sentido, não no sentido do império, que eu nem gostaria de baixar para discutir esse assunto. Mas não podemos fugir. Eu sou favorável, sim, a proibir bebida em alguns lugares. Eu acho que deve proibir bebida nas salas de aula, deve proibir bebida no trabalho, deve proibir bebida no estádio. No plenário do Senado também, né? Porque você pode ir no estádio, daqui a pouco as cervejarias vão nos regalar com uma latinha em cada bancada. Aliás, quando eu li os jornais hoje, mostrando os erros dentro da lei da seca e a maneira como foi interpretado depois e liberado agora, eu fiquei perguntando se não devíamos usar bafômetro aqui e em outras instâncias também do Estado. Mas o mais grave, o senhor tocou bem, falando na cervejaria que termina impondo isso, mas tem mais grave, é o imperialismo da FIFA, que faz com que a gente volte atrás em uma lei que já existia proibindo vender bebidas dentro do estádio para se submeter ao que a FIFA quer. Eu creio que isso é, eu não vou dizer que é uma coisa que comprova, degolha ao dizer que o Brasil não seria um país sério, mas deixa claro que é um país sem dignidade. É um país sem dignidade, o que a gente está fazendo para realizar aqui uma Copa do Mundo. Não é o país, senador Cristóvão, mas é o Congresso Nacional que está procedendo como que numa falseta. É um absurdo total, porque daqui a pouco, senador Cristóvão, quando a administração do Senado lhe mandar uma consulta no começo do ano para que V. Exª determine qual é os jornais que deveria receber no seu gabinete, é importante que os jornais cheguem aos senadores, vão lhe perguntar também qual é a marca de cerveja que é que lhe seja servida no plenário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.